Olá, meu nome é Eduardo Marinho, sou zootecnista e responsável técnico da Integral Mix. Obrigado por acessar nosso site www.integralmix.com.br Conheça a nossa Mega Creatina, um produto à base de creatina e glicose, um potencializador energético em condições anaeróbicas. Favorece a capacidade de explosão em atividades físicas e a melhoria no desempenho atlético. Mega Creatina, vale lembrar, os produtos Integral Mix não são detectados no exame antidote. Olá, eu sou o Fred Feijó, sou zootecnista da Integral Mix. Agora a gente vai falar um pouquinho da Mega Creatina, que é um suplemento indicado para animais de máxima performance, de alto desempenho. E a Mega Creatina é fonte rica de energia prontamente utilizável, aquela energia para explosão, para animais de tambor, de baliza, de corrida, de vaquejada. E é também um suplemento indicado para aumento de massa muscular. A dose recomendada pela gente é de 120 gramas nos primeiros 14 dias de tratamento e logo após o 15º dia a gente dá uma dose de manutenção, que a gente considera, uma dose de 40 gramas dia. Integral Mix. Alimentando campeões.